Mulher Mulher como a catinga de negra não falta não Tu já pensou alguma vez em casar? Ah, eu vi maluca Não, não, tirando assim as mulher não E não os homens não, não sabe? O caba arrumar a mulher, como assim? O caba arrumar a mulher E deixar dentro de casa, não sabe? E o caba tem o serviço do caba O caba sai e a mulher fica com ciúme Aí tu tem medo? Tá ouvindo aí, né, Dinalva? Tá ouvindo, ele tá falando pra Dinalva, minha esposa Não, não tô, ele tá desconfiado é dele mesmo Vem cá, tu tem medo de casar e a mulher fica te cobrando? Não, assim, pegando de lá tu não gosta Não gosta não? Não, mas se for pra dar um beijo Não, eu não, só fica de boa com as novinhas e ponto Fica melhor, sei lá na leite ainda Tchau, tchau! Tchau! Tchau!